Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais de aqui do canal que vos falamos no sketch Hoje nós vamos iniciar um joguinho de RPG Maker novo E começar 2019 com um joguinho de RPG Maker que vocês pediram, que é o OneShot Eu não sei do que se trata esse joguinho, mas muitos pediram nos comentários E eu pensei, pô, se muita gente pediu, eu vou acabar escolhendo Porque me disseram que é muito bom E... é muito bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar esse joguinho Então, por favor, pra iniciar PIN nosso 2019, deixa o seu gostei aí, por favor Não custa nada, só clica ali, tchau Então, sem mais delongas, vamos clicar em Start e ver o que a historinha desse jogo traz pra nós Ser sensível a flash de luzes Gente, eu não sou, mas se você é, tome cuidado ao assistir o vídeo, tá? Porque isso pode trazer problemas Não, não sou sensível Oi, moça Oi Olá Um sentimento antigo de déjà vu Fica na volta de Nico Eu sou Nico Insira a senha 0, 0, 0, 0, 0 é assim? Acesso negado Não, não é Ué? Que coisa Ao infinito E além Porra, isso eu tô na minha casa Um suave brilho através da janela Minha casa aqui tá meio quebrada Ah, aqui é menor Que isso Uma planta seca está aqui, dura e seca Aqui não tem nada que você precisa Tá bom Um par de luminosos olhos amarelos Olha de volta para Nico Posso fazer cocô? Não tem água no vazão? Não, então não Essa banheira está completamente vazia Coisa bizarra Tá bom Eu acordei de um déjà vu A porta está trancada Pé de mão Se a porta está trancada Peraí Tem que descobrir uma senha já Tá, essa aqui é a minha câmera Eita Tá Aqui é o meu computador Tem um controle remoto debaixo do tapete Nico pegou isso Vamos ver Equipamentos, controle remoto Sei lá Acesso negado Tá bom Item, segmento, controle remoto Pra que serve um controle remoto? Pra que ele ativou alguma coisa? Tá Não, não tem nada aqui Não tem água no vaso também Tá Eu estava com controle remoto Mas o que esse controle remoto faz? A porta está trancada Será que ele Se eu apertar shift É o infinito Opa Pela luz fraca Nico pode ver no controle remoto Todos os números Exeto 2, 3, 5 e 9 2, 3, 5 e 9 2, 3, 5 e 9 Acesso permitido Não entendi do computador Não vai dar madrugada Oi, estou no meu PC Parece que eu finalmente encontrei Eu recebo uma mensagem Isso numa janela Você está atrasado demais Nada vale a pena De se salvar O que? Como assim? Certamente Nico quer voltar E não tem ninguém mais feliz Do que eu Como assim, cara? Isso está estranho Tá bom Mantenha em mente Três coisas Tá bom Primeiro Suas decisões Têm consequências Permanentes Ah Que novidade Segundo Você pode sair Quando você quiser Isso será uma falha E um assassinato Permanente E o mais importante Você apenas tem um tiro Domingos Apareceu uma janela Aqui Porra é essa, cara? Apareceu uma janela No meu Windows Dizendo que eu tenho Apenas um tiro Posso voltar a dormir? Estava tão legal No meu sonho Ai, meu Deus Tá, eu saí de casa E agora? Oi A TV está soltando Uma perigosa faísca Alguém? A lenha dentro da lareira Parece que nunca foi usada Poderia ser assim Seja como for Bom, com a faísca, né? Tem que usar alguma coisa Para transportar a faísca Beleza Até que a gente Está pensando, né, viu? Um alto e retangular Painel de madeira Está enfincando Na parede Pode ser uma porta Sem fechadura Nem maçaneta Parece ser uma porta Sem fechadura Nem maçaneta Nenhuma força Vai poder fazer ela Se mover também Estranho Um símbolo circular Está cravado Dentro dessa cavidade central Aproximadamente No nível dos olhos Ok Tem que ter uma coisa Aqui no sofazinho Que pode nos ajudar O que é isso aqui? É um sofá? É uma pia? Tudo escuro Meus oito Estão muito arregalados Tá? Dentro da geladeira Tem garrafa alcoólica O Nico pegou isso Pegou uma garrafa com álcool Gente Não bebam Façam uso de drogas A porta está trancada A lenha parece Nunca foi usada Será que eu consigo usar A garrafa alcoólica? Ah tá Vamos usar a garrafa alcoólica Na faísca Mais lógico Tá? Não faz sentido Não é a garrafa alcoólica Tu posso fazer a faísca Cair dentro da garrafa alcoólica? Tá Se a gente usar a garrafa alcoólica Tá A gente tem uma garrafa Com álcool Gente Eu entendi essa parte A geladeira está vazia Essa é a mensagem Mais triste Que eu vi nesse jogo Até agora Ninguém gosta Que geladeira vazia A porta está trancada Ok Tá bom Nós temos a porta Tá Isso aqui não nos traz nada Ok Ah o infinito Isso não quer ligar Tem alguma coisa aqui Uma planta seca Está dura e seca Tá Nico removeu um galho Beleza Se eu pegar o galho E jogar na lareira Tá Vamos usar então Galho seco Tá Não sei Tá Ele não consegue luz Espera aí Nico encosta o galho Nas faíscas Não consegue luz Se eu conseguir Garrafa alcoólica Está soltando Mas faz Perigosa Beleza Agora eu tenho Um galho Encharcado de álcool A luz Se acende Com um flash Bom Agora vamos Usar o galho Uma tocha Uh What the fuck Tem um negócio aqui Alguma coisa Acabou fora da lareira Parece ser um pequeno Objeto de metal Quebrado dentro do piso Nico tirou isso Que jogo mais Enigmático hein Tá Tá Coisa da maçaneta Sendo circular Ok Será que existe Chaves do porão Não Talvez não Putz Eu vou ter que ir no porão Imagina que loucura Tu acorda no meio da noite E tem um mistério Com uma chama azul Pra resolver na tua casa Ai mano Entendi no porão Velho Por que o bagulho é tão Lá embaixo Oi Tem os restos De uma grande lâmpada No chão Vou ver que nesse A gente pegou Estou vendo luz Estou me sentindo iluminado Olá Tudo bem Será que eu vou botar essa porra aqui Tá Não Estranhamente a porta está trancada Ah legal Adoro Tá Deve Estou Estranhando Estranhido Será que eu tenho que botar essa porcaria dentro da geladeira Não Cara Como é que estranha né Na lareta Onde é que eu tenho que botar Eu tenho Uma lâmpada Gigante Tá Mas eu ainda estou segurando a lâmpada gigante A gente tem que botar essa lâmpada em algum lugar Gente Vamos ver Calma A gente vai conseguir desvendar essa porcaria O jogo é cheio de enigmazinho Tá ligado A TV está soltando Uma perigosa faísca Tá Não tem nada aqui Tá Nada aqui também Nada aqui também Né cara O que que eu faço com uma lâmpada Eu tenho uma lâmpada A geladeira está vazia A gente tem uma garrafa vazia Uma gigante De onde ela veio Isso é uma boa pergunta Cara Eu não sei de onde essa lâmpada veio Será que tem alguma coisa no porão Que eu ainda não vi Eu tenho que deixar a lâmpada lá Tá ligado Aqui não parece ter nada mesmo Só um cenáriozinho vazio Fechado Estranho Tá Vamos subir Ver se a gente encontra alguma coisa aqui O mistério Está planeando esse jogo Vou pegar aqui Com tudo remoto Tá A porta continua trancada Velho Tá Extremamente Simples circulares Estão cravados Dentro dela É mas É o lógico Você iria vir pra cá Né Isso não pode ser combinado Eu posso combinar itens Peraí Vamos ver Talvez eu tenha que combinar Alguma coisa Tá Isso aqui pareceu Um negócio pra colocar uma lâmpada Ah Era botar a lâmpada no bagulho Mas eu acabei Botar Lixo Oi Onde é que eu tô mano Isso aqui são camas Ou é um necrotério Uma luz misteriosa Que porra Onde é que eu tô Tem um par de botas aqui Que quase pegou Porra é essa cara Tô tipo num caminhozinho Uma estradinha Estradinha sobe pra caramba Tem muita coisa aqui pra cima Onde é que eu tô indo Cara Eu só tô indo Gente Olá Rapaz Para Hein Eu não consegui falar Ah Oi Hello O bicho tá quieto E me deixa sozinho Tem uns trilhos aqui Uma casa Voltou pro necrotério Tem uma cama Tenho certeza que você já viu Essa cama especial Em algum lugar antes Domingos Martins Jr Gente Como é que essa merda de jogo Sabe meu nome Como é que você sabe meu nome Velho Se Nico dormir aqui Você pode sair do jogo Sem nenhuma consequência O jogo irá se fechar Automaticamente E poderá continuar depois Não se assuste Mas agora não é o momento Pra descansar Como é que o jogo Sabe o meu nome Mano Tá Agora deu o momento De Nico descansar Tá bom Então eu não posso descansar Com o Nico Tem que continuar jogando Tá ligado O ar aqui é tóxico Pra respirar Tá Não posso vir pra cá Eu poderia ter um mapinha Mais ou menos Pra me guiar Pra onde eu tenho que ir Assim Bem topster Será que se eu sigo Aqui por cima Não tem porcaria Deio Tá Vamos descer Aqui eu não posso andar De barquinho Tem que estar seguindo As trilhazinhas E cara É muito estranho Eu acho muito massa Esses jogos Que envolvem O jogador No caso Eu sabe Descobri o nome Do jogador Que tá jogando o jogo Eu achei isso muito legal Mas a pergunta é É como Sabe o meu nome Se eu não informei Em nenhum momento O meu nome no jogo Tá ligado Foi daqui de onde eu vim Caraca Foi sim Eu acho Não sei mano Eu tô indo pra algum lugar Eu não sei que lugar É que eu estou indo Mas eu estou indo O que é isso aqui Tem um trenzinho Posso subir no vagão Pô ia ser muito top Ia me agilizar O meu caminho Tá bom Vamos seguindo pra cá Parece que pra cá Não tem nada Tipo pra baixo Tá ligado Onde é que eu tô? Acho que eu fui pra uma área nova Oi? Ah Meu Deus O robô Aquela lâmpada Você está aqui Olá Bem-vindo ao nosso mundo Um pouco Eu estou muito Veslumbrado com a sua presença Obrigado Eu estou um pouco perdido Tudo bem Eu irei te explicar Posso primeiro lhe perguntar Como você chegou aqui? Eu não faço ideia mano Eu acordei Eu vi Assim como a minha profecia previu Você é o salvador Nós estávamos Aguardado Por você Tá bom Você irá nos salvar Da escuridão eterna Pergunte-me Alguma coisa Que você quer saber O mundo Me conte sobre esse mundo Nosso mundo não foi sempre assim Fraco Não foi tão vazio Mas o tempo não espera ninguém Nem o salvador O mundo é dividido Em três regiões Você está na margem agora O deserto A torre que você vê ao longe Um dia foi nosso sol Pra você chegar até ela Você precisa cruzar As outras regiões Ainda deve ter um mapa Nesse posto Em algum lugar A lâmpada O que é a lâmpada? Isso que está na sua mão E o novo sol Muitos anos atrás Nosso sol se sentou Em cima daquela torre E derramou sua vida Sobre a terra Mas um dia ele secou A superfície desse mundo Era abundante de fósforo Um elemento que armazena luz Isso nos forneceu muita luz Mas a energia era limitada Quando a última luz Se apagar O mundo irá morrer O computador Na casa eu encontrei O computador Que dizer alguma coisa Sobre alguém chamado Domingos Eita, estou falando de mim Gente Ah, o nosso Deus Eu sou um Deus Eu estou me sentindo um Deus Você já fez contato com ele? Hã? O tradicional nome do nosso Deus É Domingos Martins Jr Meu Deus Estou me sentindo um Deus Eu não sei o certo Origem desse nome Foi meu pai que me deu, tá? Sendo o portador do sol Você tem a capacidade De se comunicar com ele Como eu te invejo Feche seus olhos e tente bem Eita, ele olhou pra mim, mano Olá Oi Tudo bom? Eu sou o Deus Sim, sou eu Sim, é meu nome Sim Nossa Eu ouvi alguma coisa Eu fazendo piada idiota Isso é incrível Procure ele pra orientação Você já recebeu mais Só que imagina Ir pra casa Eu não quero ser rude Mas eu não sei sobre isso Eu não sei onde estou Ou quem é você Ou como cheguei aqui Isso é muito... Eu apenas quero ir pra casa Sua missão é salvar o nosso mundo Eu sou incapaz de lhe oferecer ajuda Além disso Ah, eu acho que isso é sério Isso é tudo? Sim Te desejo boa sorte Tudo bem Onde é que eu tô, velho? Receita pra um simples solvente e limpeza Use luvas de proteção Gás, ar, obigo Um emulsificante Qualquer líquido viscoso Eita Ah, uma baita receita ali Que eu não vou conseguir seguir Porque eu não sei fazer essas... Há um monte de meninos Planktons nadando nesse pote O que é isso aqui? Ah Seria um mapa do mundo Tá Eu tô ali onde diz The Barons Eu tenho que ir pra The Glen E passar pro Refuge Obrigado, jogo Você não me deu como... O robô não pode Perir um ser humano Ou por omissão Permitir que um ser humano Venha prejudicar o robô O robô deve obedecer As ordens dadas Por seres humanos Exceto quando tais Ordem entrar em conflito Com a primeira O robô deve proteger Sua própria existência Desde que tal proteção Não entre em conflito Com a primeira Ah, isso aqui é a lei dos robôs, cara Acho que foi... Não foi George Warwell Isso, é uma lei de Isaac Asimov Sobre a robótica Isso é real isso, tá? Isso não foi a criação do jogo Isso foi realmente uma pessoa Que estudou robótica Que escreveu isso no mundo real, tá? Legal isso Mano, que massa Tá bom Vamos explorar mais um pouquinho aqui O que nós encontramos Nessa bendita resistência Eu gostaria de uma cama Não reflamaria se encontrasse isso Uma cama Tem mais planktons aqui O que nós temos aqui também? Revolucionário Carregamento de automático De bateria solar Cinco anos de garantia Basta colocar a sua carga De bateria automático Na luz solar Para recarregar A uma velocidade incrível Nenhum poder externo É muito pesado Para carregar Tem uma baita bateria Aqui comigo Outro mineiro Caiu dentro do abismo hoje É o terceiro dessa semana Talvez não seja Um motivo de preocupação Para você Mas precisamos de melhores condições Isso é inaceitável Por favor Diga para aquela menina Se apressar com aqueles robôs Do inferno Não podemos dar o luxo De perder mais homens Com acidentes facilmente inevitáveis Tinha gente morrendo Em algum tipo de mineração E isso não estava sendo Lá legal Né Ok Vamos ver Tem mais uma nota Para cá Para ver o que essa nota diz Lembro-me Lembre-me Do que está sendo ensinado Na escola Sobre como as águas Que cercam a floresta Estica-se até os limites Do espaço Claro Agora eles chamam de bosque Mas eu ainda me pergunto O que é além Do vazio dos penhascos Existe todo mundo Por descobrir Abaixo de nós Eu não gosto de pensar nisso Então tá Tem alguma coisa aqui na parede Uma chave de fenda Peguei uma chave de fenda Para qual utilidade? Não sei Algo deve haver dentro dessa casa Existe que tenha alguma coisa Que eu possa abrir Vamos tentar usar a chave de fenda A chave de fenda não é grande O suficiente para erguer a abertura Droga Tá Vamos ver o que tem nessas placas Baterias solares reabastecidas Recursos naturais da região Minério comum Sudeste Sudeste Ceifa Biósforo Calcalho Azul Oxisto Ouro Norte Gás Arborigo Noroeste A lista é longa Caraca Tipo eles extraem É tipo mineradores Isso ali Tá plantando todos os minutos Precisa de grana S Comece a trabalhar nos penhascos hoje Cinco vagas disponíveis Primeiro a chegar Primeiro a trabalhar Tá bom Não vai me dizer que é um jogo de mineração Eu vou ter que minerar minérios Literalmente Tá ligado Acho que eu já vim aqui Mas eu não tinha passado pelas pilastras Ou eu tinha Não eu tinha Desculpa gente Tô perdendo meu tempo Aqui Meu foco Tudo bem Vamos sair aqui Vamos para o mundo real Olá Desenho de sorte a você Obrigado Não sei nem o que eu tenho que fazer Mas tem que levar a luz Então ele me desejou sorte Bom pessoas Mas vamos ficando com o primeiro episódio desse jogo aqui por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse jogo é estranho É bizarro Mas eu gostei Ele fala comigo Deixa o seu like aí Abraço malusquete Valeu E falow